Olá, na próxima segunda-feira, 15 de março, a Academia Internacional de Cinema finalmente vai liberar a lista dos indicados ao Oscar 2021. E a pergunta que não quer calar é, Bacurau vai ou não estar nessa lista? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Quer saber? Fique ligadinho que já já a gente conversa sobre este assunto. Então, o filme Bacurau, do diretor Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelli, fez um certo barulho este ano na temporada de cinema internacional. Ele, inclusive, chegou a ser indicado em algumas das principais categorias de premiações de filmes internacionais, saiu nas principais listas mundiais de melhor filme e está pré-indicado ao Oscar 2021. Mas como assim pré-indicado ao Oscar 2021? Isso significa que o filme foi qualificado para que os jurados assistam esse filme e, porventura, possa ou não indicar o filme ao Oscar 2021. Mas como é essa qualificação? Ou seja, o filme está na plataforma de streaming exclusiva dos membros da Academia do Hóspede, da Academia Internacional de Cinema. Mas a pergunta que fica é, com tudo isso, Bacurau tem ou não chances de ser indicado este ano? A resposta é sim, tem grandes chances. A partir do momento que Bacurau fez um certo barulho, no ano de 2020, que ele foi qualificado para a Academia assistir o filme, ele tem sim chances de ser indicado. Mas a maré parece não estar muito a favor de Bacurau. Por quê? Porque o filme acabou não sendo indicado nas principais premiações que são consideradas termômetro do Oscar, que é o Globo de Ouro, que é o BAFTA e que é o prêmio da Associação dos Críticos de Cinema Internacional. Essas são as três principais categorias que geralmente são consideradas termômetro de Oscar. Existe uma quarta premiação, que é a premiação que premeia os principais, os melhores filmes independentes do ano. E nesta premiação já Bacurau foi indicado. Daí as chances já aumentam um pouquinho. Mas a questão é a seguinte, o Oscar ele tende a indicar filmes que fazem sucesso nessas principais premiações, que fazem sucesso em todas, não geralmente que fazem sucesso apenas em uma. Geralmente as principais que o Oscar tem a indicar é Globo de Ouro e BAFTA. Essas duas principais premiações geralmente são consideradas termômetros do Oscar. Mas tudo pode acontecer, afinal, o número de indicações de melhor filme no Oscar é um pouco maior que o número de indicações nessas outras premiações. A questão que eu quero salientar aqui é a seguinte, independente de o filme ser ou não indicado no Oscar em 2021, o filme já alcançou um patamar alcançado a última vez há 20 anos atrás por Cidade de Deus. A última vez que o Brasil teve grandes chances de estar no Oscar foi há 20 anos atrás com Cidade de Deus, que inclusive foi indicado em algumas categorias, mas acabou não levando nada. Mas o Oscar tem suas surpresas, o Oscar tem sim, sim, suas surpresas e Bacurau pode sim acabar entrando. Existe uma grande possibilidade de Bacurau entrar nessa premiação. Não só como melhor filme, mas também melhor direção, talvez melhor trilha sonora, principalmente, talvez assim, melhor roteiro, são as, pelo meu sonho, são as categorias que talvez o filme teria melhor chance. Melhor filme, eu acho que as possibilidades são mínimas do filme entrar, mas a gente fica aqui na torcida para, quem sabe, Bacurau esteja no Oscar e depois de 20 anos, finalmente a gente possa assistir uma cerimônia do Oscar, torcendo por um filme brasileiro. Ah, claro, não é a primeira vez, né? Teve o ano passado que teve o filme da Petra Costa e entre outras premiações aí, mas são categorias, assim, pouco relevantes. Documentário, animação, curta-metragem. Vamos ser sinceros, o que importa mesmo é a categoria principal e categoria de melhor filme estrangeiro. E Bacurau pode sim ser indicado na categoria principal, não em melhor filme estrangeiro, porque o filme, apesar de estar cotado para o Oscar, ele não pode concorrer na categoria de melhor filme estrangeiro, porque ele estreou no Brasil em 2019. E segundo as regras da academia, o melhor filme estrangeiro tem que estrear no país, na mesma temporada das premiações. E ele precisa de uma pré-indicação no Brasil. E esse ano, o pré-indicado foi um documentário aí que acabou também não sendo escolhido. E por que de Bacurau tem chance de entrar no Oscar agora em 2021? Porque o filme, ele estreou no cenário internacional em 2020. E de acordo com as regras da academia, para que um filme possa concorrer ao Oscar, nas principais categorias, ele precisa ser exibido por pelo menos uma semana em alguns cinemas internacionais, como Los Angeles e outros. Então, como o filme estreou no cenário internacional em 2020, ele é considerado um filme da temporada 2020. Então, por isso, ele pode sim ser indicado ao Oscar nessas categorias. Melhor filme, direção, melhor roteiro, melhor montagem, ou entre outras premiações que não têm a ver com a categoria de filme internacional. Então, é isso. Essa é a minha opinião sobre a indicação do filme Bacurau no Oscar 2021. E você, acha o quê? Você acredita realmente que Bacurau tem chances de ser indicado ao Oscar em 2021?